O que eu acho que é bacana em síntese, o que eu acho que é bacana a gente pensar é que para que o aluno seja bem sucedido no seu processo de aprendizagem de língua estrangeira, a gente precisaria criar uma boa situação comunicativa, problematizar essa situação comunicativa no sentido de criar uma situação problema para o aluno, como é que a gente vai enfrentar isso, oferecer para ele práticas sociais em que ele se engaje e práticas sociais que na verdade se deem fora da escola como exemplo, como referência para que o aluno possa imitar essas práticas no interior da escola, trabalhar os gêneros que estão envolvidos nessas práticas, mas não o gênero do ponto de vista estrutural, duro, mas trabalhar os gêneros do ponto de vista de como é que a gente faz uso da língua nessas práticas sociais e que esses gêneros estão ali ancorando o trabalho da gente. E depois oferecer as condições para que o aluno possa aprimorar aquilo que ele consegue produzir no início do processo de aprendizagem, então oferecer para ele condições para que ele possa revisar os textos que ele já tenha escrito. Acho que isso seria bem bacana nessa nova perspectiva de trabalho.